Tente viver como é bom sonhar E o que ficou pra trás Passou e eu não me curtei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos De uma criança Só quer brincar E não tanta responsa Mas a vida cobra sé Realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Um dia espero te encontrar Numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo Quero e não desisto Caro Pai, como é bom ter um que se orgulhar A vida pode passar A vida pode passar Eu não estou sozinho Eu sei, se eu tiver fé Volto até sonhar Mais livre Mais livre, sim Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol O amor é sim É a paz de Deus em sua casa O amor é sim É a paz de Deus que nunca acaba O amor é sim É a paz de Deus que nunca acaba Nunca acaba Nunca acaba Nossas vidas, nossos sonhos Têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos Têm o mesmo valor Vou com você pra onde você for Eu descobri que azul é a cor Da parede da casa de Deus E não há mais ninguém com você e eu